Olá, crianças! Tudo bem? Antes de começar a história, não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com os amiguinhos e ativar o sininho das notificações, tá bem? A nossa história de hoje é sobre o descobrimento do Brasil. Faz muito tempo. Vamos lá? Foi em 1500, em Portugal, do outro lado do mar. Havia um menino chamado Pedrinho e havia o mar. Pedrinho amava o mar. Pedrinho queria ser marinheiro, tinha a alma de aventureiro. Perguntava sempre para o pai, o que há do outro lado do mar? Ninguém sabe, meu filho, ninguém sabe. Um dia, o padrinho de Pedrinho chegou. O padrinho de Pedrinho era viajante. Chegou das Índias, trouxe de suas viagens coisas que as pessoas nunca tinham visto. Roupas bordadas de lindas cores. Doces de gostos diferentes. E os temperos que mudavam o gosto da comida. E as histórias que ele contava? De castelos, de marajás, de princesas, de tesouros. Pedrinho ouvia, ouvia e não se cansava de ouvir. Até que o padrinho convidou. Ah, menino, tu queres ser marinheiro? Pedrinho arregalou os olhos. Não tens medo, ó, Pedrinho? Pedrinho bem que tinha medo, mas respondeu. Que nada, padrinho. Eu não tenho medo, não. Pois, se teu pai deixar, embarcamos na semana que vem. Pra onde, padrinho? Para o outro lado do mar, Pedrinho. Quando chegaram ao porto, que beleza! Quantas caravelas de velas tão brancas! Pedrinho nunca tinha visto tantos navios juntos. Quantos navios, padrinho? Para onde vão? Pois vão conosco, Pedrinho. Vão atravessar o mar. Pedrinho embarcou. No dia da partida, houve grandes festas. Pedrinho viu do seu navio quando o rei Dom Manuel se despediu do chefe da expedição, Pedro Álvares Cabral. E a grande viagem começou. Pedrinho gostou logo do seu trabalho. Para Pedrinho, era o mais bonito de todos. Ficar lá em cima do mastro mais alto, numa cestinha, e ir avisando tudo o que via. Até que um dia, boiando sobre as águas, Pedrinho avistou alguma coisa. O que seria? Folhas? Galhos, parecia. E, de repente, uma gaivota voando seu voo branco contra o céu. Pedrinho sabia o que isso queria dizer. Sinais de terra! Todos vieram olhar e houve grande alegria. E todos trabalharam com mais vontade. Até que, no outro dia, Pedrinho avistou ao longe o que parecia um monte. E gritou o aviso tão esperado. Terra à vista! E, como era o dia da Páscoa, o monte recebeu o nome de Monte Pascual. E, no outro dia, chegaram mais perto e viram. A praia branca, a mata fechada. Deve ser uma ilha, diziam todos. Pedrinho, lá do alto, enxergava melhor. A praia está cheia de gente. Os navios procuraram um lugar abrigado e lançaram suas âncoras. E esse lugar se chamou Porto Seguro. E Pedrinho viu o que havia do outro lado do mar. Era uma terra de sol, terra de matas, terra de mar. Do outro lado do mar, viviam pessoas, homens, mulheres, meninos, meninas. Viviam pássaros de todas as cores. Cobras de todos os tamanhos. Feras de todas as bravezas. Os meninos deram a Pedrinho uma ave engraçada que dizia Arara, arara! E era verde e amarela. Pedrinho disse Vou chamar este pássaro de 22 de abril Porque foi o dia em que nós chegamos. A terra ficou se chamando Ilha de Vera Cruz Porque todo mundo pensava que era uma ilha. Depois, os portugueses levantaram na praia uma grande cruz E rezaram uma missa. Os índios não sabiam o que era missa Mas acharam bonito E faziam todos os movimentos e gestos dos portugueses. E depois, as caravelas tiveram que partir para as índias Mas uma voltou para Portugal Para contar ao rei Dom Manuel As aventuras que tinham vivido As histórias da linda terra descoberta por Pedro Álvares Cabral E Pedrinho, do alto do mastro, dava adeus aos seus amigos índios Levava como lembrança a arara E pensava Quando eu crescer, eu vou voltar para ficar morando aqui E foi o que aconteceu Um dia, Pedrinho voltou para a terra descoberta E a terra era a mesma Mas seu nome tinha mudado Um novo nome era Brasil E foi no Brasil que Pedrinho viveu feliz por muitos e muitos anos Essa foi a nossa história de hoje Um grande beijo e até a próxima Tchau!